Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. É isso aí, mais um vídeo sendo gravado. E você já sentou o dedo no botão? Ah, não é esse botão que você tá pensando. É esse botão aí. Se inscreva, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Posso contar com você? Faz isso. Se inscreve no nosso canal e agora se inscreve. Se inscreveu? Ative o sininho para receber as notificações para que todas as vezes que nós gravarmos um vídeo novo, o YouTube venha te notificado sobre o mesmo. Ah, meu Deus do céu! Ô, pessoal, o assunto hoje, a polêmica hoje, não é bem uma polêmica. É algo que aconteceu ali na emissora. E de Globo! Nós vamos reagir a uma repórter da Globo. Não esqueci o nome dela, né? Como é que é o nome dela? Vou tentar... Se eu lembrar aqui, eu vou botar o nome dela aqui embaixo. Eu não lembro muito bem o nome dela. Mas é uma repórter da Globo que ela apresenta o Globo News. Ela tava ali no programa ali. De repente, faltou o áudio. E ela começou a dar xilique. Falar, não, não dá pra trabalhar sem áudio. Cadê o áudio? Eu tô em voo cego. Não tem como trabalhar aqui. Tá cada dia mais impulsivo trabalhar aqui. Porque ela deu um xilique. Deu um xilique, mas deu um xilique enorme. Enorme mesmo, xingando. Falando que não tinha condição de trabalhar no programa. O que tá faltando? O que é isso, Globo? O que é que tá acontecendo, Globo? Globo, tá acontecendo alguma coisa. Alguma coisa que não tá certa. Alguma coisa que tá errada que não tá certa. Tem alguma coisa acontecendo. A Rede Globo deixar faltar o áudio? Tá? Pô, pô, pô. O que é isso? Vamos trocar os equipamentos? Vamos ali contratar uma pessoa pra dar uma ajustada? Tem um cara que perde casa aqui. O tchão da elétrica, da eletrônica. Ele mexe lá e dá um jeitinho. Enrola as fitas, marro os arame. O cara é bom, meu. O cara é bom, o cara é bom. O cara é o rei da gambiarra. Então se eu contratar ele, que não vai faltar áudio nenhum mais aí pra vocês. E ela começou a dar o xilique. Falando que tava faltando áudio. Que foi lá beber uma aguinha dela. Que ela saiu... Foi pro ápice. Ela saiu do palco. É palco que fala, velho? É palco? É palco? Não, palco não. Palco é a continha. Você lembra do showmisto? Showmisto, showzinho no meio da rua? Não, não é palco não. É estúdio. É. É algo mais chique. Ela saiu do estúdio. Literalmente, ela saiu do estúdio. Com raiva, saiu esbrabejando, xingando. Saiu murmurando porque ela ficou nervosa, velho. Pô, não tem áudio do programa? Olha, ontem foi a mesma coisa. Hoje, será que vai ser pior? Aí ela saiu nervosa, esbrabejando, xingando. Abandonou o estúdio. É, foi algo complicado. Vamos ver o vídeo aqui pra gente entender o que aconteceu. Vamos entender. Como é o nome daquela mulher? Meu Deus do céu. Fico gravando o vídeo, não lembro o nome da mulher. Mas vou tentar colocar o nome dela aqui embaixo. Vamos reagir o vídeo. O vídeo é esse daqui. Esse é o vídeo. Ai, gente do céu. Gente, é só aumentar o áudio. É só aumentar. É só aumentar. Aumentar o áudio. Dá pra fazer isso? Eu tô em voo cego. Se na boa, se tiver sem áudio, eu vou sair do estúdio. Eu só volto pro estúdio se tiver áudio. Não tem a menor condição de trabalhar assim. Não tem áudio nenhum. Áudio nenhum. Eu tô em voo cego total. Ninguém fala nada comigo no ponto. Não tem áudio nenhum. Não tem condição, gente. Pô, pelo amor de Deus, cara. Sabe? Não dá. Não tem condição, gente. Tá cada vez mais impossível trabalhar nesse lugar. Sem brincadeira. Sabe? Achei que ontem fosse o ápice. Não. Eu vou continuar sem áudio. Eu vou continuar sem áudio, é isso mesmo? Alguém pode me dizer se eu... Eu vou sair daqui. Eu só volto quando tiver áudio, tá? Pode botar calhau, botar o que for. Não vou ficar aqui, não, pagando mico, não. Chega. Não, não tem áudio. Não tem como fazer um jornal e vou cego. Sem áudio, sem retorno de áudio. Alguém tá tentando consertar isso? Então, pessoal, o vídeo é esse. O vídeo é esse. Você viu como é que ela ficou brava? Ficou nervosa? Eu até entendo um pouco o lado dela. Eu até entendo. Porque uma pessoa trabalhando ali, dando uma reportagem, ela precisa ter um ponto do ouvido dela. Que ela escuta as informações. O diretor passa a didática do programa. O diretor fala as notícias. Então, ali, ela tava tendo que dar notícias sem áudio. Ela tava tipo... Ela falou em voo cego. Ela não tava sabendo de nada. Por isso que a mulher ficou nervosa. Nesse caso, eu vou dar até um desconto pra ela. Mas eu acho que ela se acedeu no xilique. Não precisava daquilo, velho. Não precisava daquilo. Saiu esbravejando, falando que... Olha o que ela falou. Tá cada vez mais difícil trabalhar aqui. Então, quer dizer que ela tá... Não era a primeira vez que tava acontecendo aquilo ali. Aquilo ali já era algo recorrente que tava acontecendo. Que tava deixando ela brava. É tipo quando você tá trabalhando numa empresa que tudo começa a dar errado. Você chega ali... Ou você trabalha com o computador, não liga. Ou você chega ali, você vai... Ou você trabalha numa obra. A bitoneira não dá problema. Você tem que virar a massa na mão. É tipo isso aí, velho. Você chega... Tem dia que você chega estressado. Tem dia que você chega... Tem dia que você já chega estressado. Aí começam as coisas tudo a cooperar contra. Aí você fica mais nervoso ainda. Mais zangado ainda. Então, isso aí foi o que aconteceu com ela. Ela ficou brava. Pô, o áudio. Cadê o áudio? Eu tô no voo cego. Meu Deus do céu. É, mas é... Ó a Rede Globo. Gente, a Rede Globo... Quem diria, hein? Quem diria? Quem diria? E a Linda foi desrespeitosa com o lugar que ela trabalha. No emissora. Ao vivo. Falando que tá cada vez mais difícil trabalhar aqui. Se depois desse vídeo aí não pediram pra ela passar no RH pra assinar os papéis pra demissão, meu querido. Então, não sei o que aconteceu. Então, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like. Compartilhe os nossos vídeos. Pra que nós possamos crescer aqui no YouTube, ok? É nóis! Tamo junto! Tô!